Olha lá gente, mais um vídeo para vocês da palmeira leque japonesa Uma palmeira também, que está bastante maltratada essa palmeira aqui Ela precisa ser limpa, não está tão maltratada, mas precisa tirar esses galhos secos para ela ficar mais bonita Então se você puder fazer isso, com certeza vai ficar legal a sua palmeira também Aqui só uma palmeira leque japonesa praticamente adulta, que vocês estão vendo aqui Eu vou fazer o vídeo de duas palmeiras aqui para vocês, aqui está, olha, aqui está Essa aqui é duas palmeiras, tem ali, duas palmeiras Que ela precisa tirar com as colheres secas também, né, ela é com essa palmeira também Bom, aí está, ela ficou um pouco torta que ela está procurando o sol, né, fica devido a sombra lá atrás Então as suas raçaduras que eu falei para vocês, está vendo? Todas palmeiras, ela tem raçadura e cada uma raçadura diferente da outra também Tá bom, gente? Então está aí, fica com Deus, um forte abraço Que Deus abençoe vocês grandosamente, gente E até o próximo vídeo, se Deus o preparar assim Um abraço, fica com Deus Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês Amem todos os seus amigos, amem as pessoas E amem as pessoas como você ama a si mesmo, tá bom? Amem as pessoas como você ama a si mesmo, tá bom? Que Deus os abençoe, fica com Deus Amem as pessoas como você ama a si mesmo, tá bom? Obrigado.